Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk. Eu tô aqui diretamente de Orlando, Flórida, e vocês hoje vão estar acompanhando comigo já para o School e o Maninho. Aproveita para estar curtindo as nossas redes sociais, talk.mel, e no YouTube Mel Talk. Bem-vindos e estou muito grato por vocês estarem aqui. Obrigado, Mel. Convite de participar desse podcast aí com vocês. Obrigado demais. Obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês hoje. A mesa de peso, né? Para esse programa maravilhoso e que é com o Japa aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então, tá bom. Para quem não sabe, o Japa tem a barbearia aqui, uma rede de barbearias, e tem barbearia móvel também, e o Maninho tem uma rede de pizzarias. É isso. Então, o papo vai ser delicioso e milimetricamente... É, exatamente. Então, começando com você, Japa. Há quanto tempo que você veio para os Estados Unidos? E me fala um pouquinho dessa transição, documentação, já tá com green card, não tá com green card? Mel, vamos lá. Eu tô aqui há dois anos e meio, eu vim sete vezes antes de me morar, eu vim passear, né? E meu irmão tá aqui já faz sete anos, e eu... 2019 eu vim, fiquei cinco meses aqui, para ver se era isso mesmo. Voltei para o Brasil, para vender meu último apartamento que eu tinha, e minha última barbearia. Você já trabalhava com barbearia lá? Já, já corta o cabelo há dezesseis anos. Dezesseis anos? Dezesseis anos. Tá com quantos anos? Vinte e nove. Comecei com treze anos. Treze anos, que bacana. Minha mãe cabeleireira, minha avó cabeleireira, veio de família isso. E... Eu sou de Santos, né? Mas morei em Balneário Camboriú, sete anos, 2013 até 2019. Então, vamos lá. Vim para cá, em 2019, fiquei cinco meses aqui, me adaptei, gostei, só voltei para o Brasil, para assinar as últimas coisas que eu tinha, deu a pandemia. Como é que foi na pandemia? Aí eu escolhi qual eu ia, porque como eu não falava ainda o inglês, eu falei, meu, eu vou trabalhar em uma brasileira até fazer meu nome em Orlando, né? Aquele caminho a gente sabe trilhar. Sim. Então, o povo saber da gente, conhecer a gente, então foi isso. Daí vim para cá, trabalhei de funcionário dez meses, depois saí, trabalhei sozinho, né? Numa sala comercial dentro do R9, que o Rafa me cedeu que eu alugava, eu pagava aluguel. Enquanto isso, eu juntando dinheiro e procurando ponto, que eu queria fazer o que eu fiz no Brasil, montar a minha rede de barbearia no que eu fiz no Brasil aqui. E qual que é o diferencial da Japão Disco? Primeira coisa é o atendimento. O cortar bem, meu, é obrigação de qualquer barbeiro, que eu falo isso quando eu palestrava, o cortar bem é obrigação. Mas o atendimento é o café, é uma água, é o doar. É o cuidar, é aquele detalhe. É, é coisa que o americano tem muito. A gente, tipo, brasileiro, aquela recepção. É, brasileiro sabe atender, né? Sabe atender, aquele carinho, aquele toque, entendeu? Então, isso é o principal. Isso já vira a chave e já estamos na frente, entendeu? E foi uma das coisas que eu falei, velho. Falta isso aqui nos Estados Unidos. Um bom corte, um bom atendimento, uma atenção para o público americano também. Não só brasileiro, mas o americano também. E hoje você está no processo do green card. Hoje está no processo do green card, na reta final, né? Qual tipo de... Eu entrei com habilidades especiais, EB2. Como eu era professor no Brasil também, palestrava, entrei como eu quero dar aulas aqui. Para pessoas que não têm condições de ter uma profissão, eu poder ensinar. Isso que eu tenho há 16 anos, que veio de família, que a minha mãe, minha avó me ensinou. Então, Joia, você que está acompanhando a gente deve ter percebido que bastante brasileiro entra com o processo de EB2 para estar legal aqui nos Estados Unidos. E, maninho, agora eu quero ouvir de você. O que você está preparando para a gente? E quero saber também, quando veio para os Estados Unidos, como foi o seu processo de adaptação, green card e tudo mais? Sou preparando aqui algumas delícias para vocês. Algumas especialidades minhas, algumas invenções minhas de pizzas. Eu vim para os Estados Unidos em 2010 a passeio. Em 2011 eu vim de novo. Para passeio de novo, acho que eu vim 13, 14, 15, 16 vezes, sei lá, perdi as contas. E aí veio uma grande oportunidade em vários ramos aqui. Uma certa carência. Eu vejo que o brasileiro, até hoje, graças a Deus, o brasileiro tem muito aquela garra, aquela vontade de trabalhar, o diferencial, vamos dizer assim, né? E eu vi que precisava de algumas coisas aqui e eu sempre tive um sonho de morar em Orlando sem nem saber onde era, nem que sonho de criança. Sem saber onde era, era o jeito que eu ia morar já. Porque quando eu era moleque, eu era pequenininho, tipo, seis anos, tinha um amigo do meu pai que morava aqui, já morava aqui. Aí ele falou, sempre ele ia para a gente, eu falava, sou de uma pessoa, ele falava, ah, Orlando é muito massa, tem muita oportunidade, a gente tem um carro maravilhoso, a gente tem uma casa maravilhosa, a gente tem cantos legais para ir, é mais acessível para todos que querem trabalhar. Você não sabia onde era Orlando, mas sabia que era. Não sabia, eu sei que Orlando era maravilhoso, né? Eu disse, eu vou conhecer um dia, eu quero morar nesse canto um dia, já que todo mundo fala muito bem. Aí quando eu fiquei adolescente, fui amadurecendo, fui procurar saber onde era Orlando, já sabia onde era Orlando e tal. Quando foi em 2010 que eu fui para a Europa, passei para a Europa, deu o estado na cabeça, agora eu preciso conhecer, já conheci 13 países aqui, eu preciso conhecer agora os Estados Unidos. Aí eu vim para os Estados Unidos, 2010, 2011, em 2011, no final de 2011, eu já estava com a mala pronta para vir para cá. Vim em 2011, montei a Pie Faction, vim montar uma padaria, na verdade, aí eu vi que o brasileiro não tem aquela cultura, com o pãozinho, no final da tarde, o brasileiro não tem, né? Sim. Aí eu disse, não, não vai dar a padaria, não. Agora, segundo plano, qual que vai ser? Você vai montar uma pizzaria? Eu fui, coincidentemente, um dia antes, eu fui em uma pizzaria brasileira que existia, só existia uma, e a pizza demorou, assim, tipo, uma hora e meia para chegar, aí quando chegou na frente da minha mesa, a pizza caiu. Aí eu disse, graças a Deus, eu disse, não, vamos fazer outra, mas só uma pergunta, vai ser mais uma hora e meia para a pizza chegar? Aí eu disse, não, aí está difícil, né? Aí eu pedi uma pizza doce de banana, e eu pedi uma pizza doce de banana com gosto de cebola. Aí eu comecei, graças a Deus, eu disse, não, porque a pizza doce de cebola é com a menina fã que corta banana. Quando você não vai ficar assim mesmo, antes, não, tá bom, beleza. Aí eu vi que a pizzaria realmente não existia, né? Existia um trajeto no qual não estava, não estava, não estava em compreendimento do que deveria ser, né? Aí veio a ideia de montar a Pie Faction, que é a pizzaria que eu tenho hoje, tem uma em piscina, tem um outro resto, e a gente está lá no mercado há 12 anos, graças a Deus. Que bacana, que delícia. Estou ansiosa para estar experimentando. E Japa, me fala, hoje você tem quantas barbearias aqui? A gente tem três barbearias. A gente tem a Sede, que é na International Drive, e duas franquias, que é uma em Yokoi e uma em Indemir. E a VAM, que é como tem muito famoso aqui, tem muitos eventos, então a gente, em vez de levar uma cadeira, a gente vai com a VAM. E foi novedor, né? Eu já tinha visto em uns vídeos, mas isso virou a chavinha para mim, foi um dia que eu estava saindo de casa, no carro, aí eu vi uma mulher entrando com um cachorrinho, dentro de uma van para lavar a papitose no cachorro. Eu falei, caralho, se lava o cachorro, porque não pode cortar a cabeça? Porque não pode cortar a cabeça, gente. Eu tenho que ser enxunado. Tem toda gente que gosta de praticidade aqui, aí eu falei, quer saber, vou juntar o útil, pegar uma van, pôr ar-condicionado, tomada e fazer isso. Não só não tem lavatório, mas dá para cortar o cabelo de boa, cortar para fazer barbe e cabelo. Aí estamos aí para um novo negócio aí também. Bacana. E você faz aqueles tupetes maravilhosos. Eles cabelos... Dá muito trabalho? Depende, depende. Tem uns cabelos que tem uns caras que é careca, que é... Quer sair do dente. Maticando. O pessoal da produção, a gente tem oi. A produção não gostou muito, não. Eu falo, gente, mas eu tenho que fazer. Legal. Quando eu falo que não tem muito cabelo, eu já falo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E de mulher, você corta também cabelo de mulher ou não? Masculina? Lá no salão também tem, na sede, né? A gente tem mulheres lá também. Só que eu já corto só o... Bem o mínimo. Já cortei muito cabelo de mulher, agora eu já passo mais para elas. O público é exclusivamente brasileiro ou não? Você atende muito americano? Não. A gente tem muito americano, a gente tem público hispano, mas claro que brasileiro ainda... É a maioria. É a maioria. A gente quer alcançar também o público americano ou hispano. E é no boca a boca que o pessoal acaba conhecendo? Ou é muita mídia social hoje? Os dois. O boca a boca, né? Que é o principal. E a mídia social. Rede social. Instagram, Facebook, Google, Books. A gente usa muito e impulsiona isso. A nossa primeira barbeira, a gente abriu faz um ano atrás. Um ano atrás, você já está com três. A primeira unidade entra em torno de, por dia, uns 80, 70 pessoas por dia. Uau! Bom, o ponto é excelente também. A International Drive aqui em Orlando é sensacional. A primeira unidade são nove profissionais lá. Você tem nove profissionais trabalhando lá para você. Badeiras, depilação. Na primeira unidade. Na segunda, a Jocói abriu uma agora. Então, o homem sai, entra lá, todo estrelhado. Sai todo limpinho. É, todo perimetricamente acertado. Sai de lá, já vai na pizzaria. Já vai na pizzaria, no maninho. Que é perto, né? É do lado, é do lado. É perfection. Eu sou cliente mesmo também, do espaço dele lá. Que bacana, que bacana. Tá vendo, gente? Coincidentemente, estamos com os dois que são clientes aí. Entre si, que bacana. Maninho, família. Foi fácil a adaptação? Quando eu vim, eu vim só a minha esposa, né? Ela não queria vir inicialmente. E eu disse assim, não. Eu vou e ponto, bora. Se não quiser ir, pode ficar. E ela decidiu de vir. E no começo foi mais difícil para ela, porque eu vim com foco. Eu não vou dar espaço para dar errado. Eu não posso. É a minha vida que está em jogo. E no começo, para ela, foi bem ruim. A adaptação contra a família dela e tal. Para a mulher, isso é mais difícil. Acredito eu, né? E depois de um ano, ela decidiu realmente, não, bora, bora. Eu acho que é isso. Eu ouço bastante gente falar nisso. Você tem que estar aberto a aceitar as diferenças culturais e realmente querer se adaptar, né? Porque se ficar querendo só viver, igual vivia no Brasil, digamos assim. Porque assim, é diferente a amizade, né? A gente não se encontra toda vez. Não dá para ir na casa dos outros que nem com toda a frequência que a gente vive no Brasil. É bem diferente. Mas é bom, né? Qualidade de vida. A gente tem segurança, né? Os amigos do Brasil, às vezes, falam, pô, às vezes eu acho ser frio. Mas não é a questão de ser frio. Aqui, todo dia, a gente é igual um leão, né? Todo dia. E é sincero, né? Hoje dá, hoje não dá. Ah, vou passar na tua casa. Que horas, não sei o que lá. Porque eu tenho compromisso. Depois um... É... A gente aqui na América tem uma coisa chamada schedule, né? Por mais que a gente seja dono, a gente tem essa responsabilidade. Então, assim, é o que ela falou. A gente... Ah, vou passar na tua casa. Tipo, de que hora eu vou passar? Eu só posso tal hora. É muito compromisso um em cima do outro e é assim que tem que ser. Gente, eu estou vendo ele mexendo o proscrito ali, tá? Fica com fome, gente. Cheirinho, né? Já tem que ser brando, gente. Eita. Daqui a pouquinho a gente está experimentando, então. Que delícia. Vai incomodar o cheiro agora, viu? E, Japa, eu sei que você também tem produtos da tua rede. É isso. Quais são os produtos? A gente está lançando agora cinco linhas, né? Já temos umas que é a pomada mate. A gente vai lançar a pomada brilho como fosse gel. Quem gosta do cabelo mais molhado. Uma pomada... É um shampoo anti-caspa. Certo? Um óleo pra barba. E um balb. A gente vai fazer essas cinco linhas direto do Brasil. A gente faz no Brasil produto de qualidade. com o Anvisa. Tudo certinho também daqui. E a gente manda trazer a gente contando pra vender aqui também. Ah, bacana. E também vai vender no Brasil também. Ah, sensacional. Sensacional. Maninho, você com as tuas lojas, com as tuas pizzarias. É... Fiquei sabendo que já ganhou prêmio essa semana. Já, já ganhei meus prêmios já. Já tenho cinco prêmios já. Quais são os prêmios? Qual mais te emocionou? Eu acho que o último fato de você estar recebendo um prêmio fora da Flórida foi recebido dois fora da Flórida. Pra mim foi bem surpresa que foi um prêmio bem importante. E o prêmio onde que foi? Eu lembro do prêmio é Português Brazilian Awards. Ele é um prêmio tanto de Portugal quanto das pessoas do Brasil. E é um prêmio bem... Dá muita atenção. Eu fiquei surpreso porque eu acho que eu era o menorzinho que tinha lá. Parabéns. Aí foi obrigado. Muito obrigado. Aí foi bem legal. Eu ganhei como... Foi indicado como a melhor pizzaria brasileira dos Estados Unidos. Uau! Então a gente vai provar a melhor pizza dos Estados Unidos. Ah, sim. Uma coisa curiosa da Pifaction que eu sou o maior consumidor não sei se eu posso falar a marca desse queijo cremoso aqui que sou o maior consumidor dele nos Estados Unidos de pizzaria. Eu sou pizzaria brasileira pioneira nos Estados Unidos. Não tenho outra pizzaria brasileira mais antiga que eu. Que bacana. Parabéns. Seria aquela que eu falei, né? Que foi final pelos meus trabalhadores que faziam a coisa certa. Eu falei uma coisa que as pessoas falam assim vem e tem espaço para todo mundo. Eu discordo disso. Eu acho que tem espaço para aquele que quer trabalhar. Aquele que quer fazer a diferença. Aí sim tem espaço. Às vezes a pessoa vem com uma mentalidade. Vários restaurantes famosos que vêm do Brasil vêm para cá e vêm já com a mentalidade. Aí eu vou abrir para quebrar fulano. Não, isso não existe. Isso aqui acabou. Não precisa quebrar porque tem espaço para todo mundo. E concorrência é causável. Você melhora por conta de concorrência. Exatamente. Que bacana. Já pode provar já. Convido vocês para estar comendo aí. Colocar aqui. Eu acho que é aqui no meio. Então. É, pode pôr no meio aí. A gente vai cortar a fita para a produção que puder pegar um guardanapo para a gente. Aí eu corto aqui e... A gente vai experimentar. Já para me falar mais um pouquinho. A tua esposa acostumou aqui facinho? Foi a mesma coisa que o Maninho. Mas não quis vir, não quis vir. Só que ela falou eu falei, eu estou indo. Ela falou, então vou te acompanhar. Entendeu? Eu sou casado a fazer seis anos e ela é micro-pengmentadora. Já faz oito anos, faz o meu ser de boca, dava curso também no Brasil. Ela falou, mas o que eu vou trabalhar? Eu falei, a gente tem, está lá. Mão de obra também de mulher. A gente aplica a sua licença e é isso. Entendeu? e a gente aplicou e deu certo também. Ela não queria vir e deu tudo certo. É muito brasileiro. Obrigada. Muito brasileiro, talentoso e quando vem e mostra o que sabe fazer, dá certo, né? Não tem. Trabalhar certinho, sem passar por ninguém, sem querer. Deus, Deus, honra. Fazer as coisas certas, tem como. E falando em Deus, eu sou cristã, sei que você é também, você também. Você é cristão também. É. Lá no Brasil, vocês frequentavam a mesma igreja? Eu vou precisar de uma taquinha, gente, para cortar aqui, ó. O proscute. Ela está cortada já. Então, acho que eu vou pedir para você servir a gente. Agora. Lógico, será um prazer. Muito bom. Ah, perfeito. Essa é uma pizza de invenção minha, creme de burrata, com azeite trufado, prosciutto e manjericão. É uma pizza bem leve, bem suave. Olha. A massa. É que está fina. Toma licença, porque a gente está em casa e em casa a gente pode comer pizza com a mão, certo? Olha aqui, gente. Aqui. Uau. E essa massa minha é exatamente para comer com a mão, porque ela é bem firme, bem fininha, crocante. Essa aqui foi você que inventou? Eu que inventei essa daí. Vou fazer aqui uma sequência de cinco pizzas que foram invenção minhas. A outra são mais tradicionais, como a portuguesa, que tem em todo canto. A franca, a tupiry, quatro queijos. Eu vou te contar um segredo. Outro dia, a gente foi pedir pizza, e daí a pessoa, a gente falou assim, ah, pede você, né? A pessoa me pede duas pizzas, duas de peperoni, em vez de pedir diferente. O povo estava com fome, comeu e tudo certo. Mas não era tão boa quanto a tua, não. Isso eu vou ser sincera. E era marca grande, viu? Mas a tua... Nossa, é uma delícia. Obrigada. Gostosa mesmo, parabéns. E como chama, então, essa pizza na tua loja? Ela chama burrata. Burrata. Hum, delícia. Aprovadíssima. Aprovadíssima. Massa leve. Uau. E o recheio sensacional. Então, tá. Qual é a próxima que você está preparando? Estou fazendo aqui uma amore, que ela é outra invenção minha também. É uma pizza que ela dá um molho branco, mussarela, cebola caramelizada, caber nesse avião, azeite trufada e rúcula, e um toque de gorgonzola. Ela é uma pizza que as pessoas olham, tipo assim, fala, será? E quando coloca na boca daquela explosão de sabores. Essas primeiras pizzas que eu estou fazendo são pizzas mais mais gourmet, gourmetizada, né? É uma pizza para tomar com o vinho e tal. Eu tenho aquelas pizzas tradicionais, como a franquia tupiri, 4,4 queijos, aquelas pizzas farta, né? Essa pizza é mais leve, mais suave, mais chique. um sonho ainda que você quer conquistar aqui na América. Ter uma filha aqui. É? Ah, que mentira. O maior sonho é ter uma menina, né? Filho, tanto faz, mas é uma menina. Eu sempre tive o projeto de ter meu filho aqui. Uma filha, uma filha aqui. Mas não é agora. É um projeto que eu tenho para... Não tem pressa. Eu tenho 29 anos. É novinho. A minha esposa é 25. Então a gente quer conhecer mais... Quando eu tiver uns... Ela tiver uns 30, eu já penso e já... É agora. Ah, que bacana. Que bacana. Se Deus quiser, logo está chegando. Você tem filhos, Maninho? Tenho, tenho dois. É? Então com quantos anos? Um tem... Vai completar seis semana que vem e o outro vai completar o oito meses que vem. Ah. O menino é menina. Foi assim. Nasceu em 2015, 2017. Em pleno furacão. Em pleno furacão. É, eu ainda não estava aqui. Às vezes é assim. Tem que ter uma vidazinha meio... Aventurada, né? É sim. E me fala uma coisa. Quem é... Primeiro foi o Japa no Cafu. É, beleza. Roberto Carlos. Jogador de futebol também vai muito lá. Que legal. Que bacana. E você, Maninho? Já. A gente já conseguiu atender mais de 350 artistas. Uau. Entre jogadores, globais e outras TVs também. A gente aqui na América a gente consegue ter um... uma oportunidade para destacar no trabalho que a gente faz. Ter mais acesso, vamos dizer assim, né? Quando as pessoas vêm procuram saber quem é o melhor da área. Sempre chega no Japa, chega a mim e outras pessoas também no mercado. Aqui, quem está hoje vivo no mercado são os bons. É. E me fala uma coisa. Agora, quem que é aquele que sempre que vem para Orlando fala, eu preciso do Maninho? Preciso comer a pizza do Maninho? Muitos. É? Muitos. Graças a Deus, muitos. Muitos. Eu sou amigo pessoal dessa pessoa que eu vou falar. é uma pessoa que chega no aeroporto, desce do avião, é a primeira pessoa que ele pergunta. Aquele Maninho. É o Wesley Safadão. É uma pessoa muito querida. Eu sou suspeito de falar dele. Eu sou muito fã dele. Eu não era até conhecido a pessoa. Eu sou super fã dele. Quem não é, né? E a outra pessoa também que me deixou bem surpreso foi o Silvio Santos. Eu fui fazer uma pizza party na casa dele. Eu não sabia que era para ele na casa dele. Estava montando... Eu tenho uma estrutura grande de pizza party. Eu faço sempre pizza party. São as duas lojas da pizza party, né? E eu estava montando uma pizza party e escutei aquela voz grave. Eu suspeitei porque esse aqui mora perto nessa rua que é o Silvio Santos. E quando eu vi aquela situação e o André Valadão que é um grande amigo meu, meu pastor, foi quem indicou eu vá fazer uma pizza party nessa casa que eu vou estar lá. Eu disse, mora, bora fazer. E uma voz grave atrás de mim. Eu disse, sim. Eu conheço a voz. Chega até aquele lá. Que honra. Aí eu disse, beleza. Continue fazendo. Me apresentei para todo mundo. Aí ele chegou, sentou na mesa. E uma coisa que eu acredito que isso abre portas para mim, eu acho que o Japa deve entender isso. A gente não está babando artista. A gente não fica em cima. Foi lá para trabalhar a pessoa trabalhando. Eu faço o meu trabalho então se eu estou ali é porque eu mereço estar pelo meu trabalho. Igual ele. Se for não cortar com ele que ele sabe o trabalho do cara. Sabe que ele é diferenciado. Então assim, me surpreendeu foi que eu fiz as pizzas. Ele comeu muito. E no final ele levantou da mesa me aplaudiu de pé. Chamou todo mundo. Ele humilde assim? Muito. Nossa, que lindo. E também ele pediu uma oração. Todo mundo orasse por mim naquela hora ali e nenhum cliente nunca fez isso. Então, ou seja, um dos caras ele é ícone no mundo de televisão e fez aquilo para mim na minha festa. Eu emocionei. Fiquei muito emocionado com aquilo tudo. Achei bem interessante. Gente, que lindo. Que bacana. Muito bacana. Ele mora aqui, né? Silvio Santos mora aqui nos Estados Unidos. Vocês querem que eu sirva mais um para você pedir isso aqui? Essa aqui é a Amore. Eu estou falando que eu consigo comer tudo. Eu vou comer tudo depois. Doses homeopáticas. Dá licença. Toda. Obrigada. Bom apetite. Obrigada. Então, agora a gente está experimentando Amore. 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 Essa pizza eu criei para o lançamento da minha loja do Kissimme. Faz dois anos e meio. Gente, a massa é a mesma. Fininha, crocante. eu amei essa. Hum, essa daí. Ainda vai ter outra que se chama a branco. É a geléia de pimenta com queijo brie. Essa aqui ela vem o quê, meu maninho? Oi? Essa aqui ela vem o quê? Ela vem cebola caramelizada, uma redução de cabernet sauvignon com cebola. Vem um toque de gorgonzola, um toque de azeite trufado, rúcula e molho branco. Moçarela. Nossa. Quando eu estava me inventando essa pizza, foi interessante que chegou uma senhora na loja do Kissimmee e ela pediu uma pizza diferente. E eu escutei ela falar, uma americana. Aí eu peguei, eu preciso, eu vou lhe dar uma cortesia. Aí eu dei essa pizza, eu não sabia quem era a pessoa. E a mulher, ela era a chefe executiva da Disney. E ela provou a pizza, mandou me chamar e eu disse, ela me reclamava, alguma coisa. Aí ela falou assim para mim, essa formela pizza que eu comi toda a minha vida. Você sabe quem eu sofri? Não, eu sou chefe executiva da Disney. É a primeira vez que eu venho no seu restaurante e essa pizza merece prêmios. Não é um prêmio, não é prêmios. Eu fiquei assim, Uau. Porque a criação de pizza, sempre que eu crio uma pizza, vem... Eu ia te perguntar, como é que faz para criar uma pizza? Porque já tem tanto tipo, tanto sabor. Se você já me acompanha na rede social, hoje eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de restaurantes. E eu vou, tipo assim, eu fui para Dubai agora, Dubai e Maldivas, e eu vou para os restaurantes mais top que tiver, tipo assim, a mil dólares eu vou. Eu quero conhecer o que é bom. Porque o meu cliente merece o que é bom. Porque eu tento extrair sabores para criar as pizzas. A gente está vendo, gente, Pie Fraction só tem... Só tem... Qualidade. Top. É. É o que eu falei, né? Tem que ser diferenciado. Tem que ser diferenciado, com certeza. Delícia. Nossa, eu amei. Amei mesmo. Muito bom. É, pode comer, por favor, vai comer. Então, enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho, então com o Maninho. E a tua predileta? Qual que é a pizza predileta do Maninho? De criação do Maninho? Eu estou exatamente fazendo as minhas preferidas. Ei, que beleza. Que é a Amor, a Burrata e a Branco, que é essa que eu vou fazer agora. São as pizzas que eu mais gosto hoje. Tá. Você falou que a pizza lá da outra pizzaria tinha demorado uma hora e meia, você fez aqui, então... Mais rápido. Mais rapidinho, a gente está conversando, né? O meu toque começou... Não, mas assim, o fato da demora da pizza também tem a ver com restaurante, se está lotado, se não está... O meu, graças a Deus, vive lotado. Mas eu consegui fazer uma estrutura no qual atendesse o mais rápido possível. E qual que é a meta, né? Geralmente, a partir do momento em que o cliente fez o pedido, em quanto tempo a pizza tem que estar na mesa? Se for uma pizza de entrada, uma pizza... Não uma pizza, um prato de entrada, tipo assim, um carpaccio, tem que chegar no máximo de 20 minutos na mesa. Isso é uma regra dos Estados Unidos. Uma pizza chega entre 35 a 40 minutos, mas a gente consegue fazer isso antes. Assim, geralmente a gente consegue em 20, 18 minutos. Tá. A regra é que você em 20, 25. Não pode passar nisso. Pode acontecer? Pode. Porque a casa pode estar com 300 pizzas para fazer. Quantas pessoas você atende no teu restaurante? Depende do dia. Depende do dia. Tipo um... Vamos dizer que um sexta, sábado e domingo eu consigo atender umas 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. No sábado eu faço 500 pizzas em cada loja. Uau! E são pizzas elaboradas, não são pizzas de peperoni, tá? Tipo a papa... Pizzas de peperoni. Ah, eu não sei o que das pizzas, mas a pizza de queijo e de peperoni. As pizzas é as que vocês estão vendo aí. É uma pizza mais elaborada, mais com cuidado, com carinho. A pizza americana ela é muito feita de arremassa pronta, prensada, é só jogar um molho, a máquina que joga um molho. Não. Não, ali é feito para... E na Japão de Skull? Quando a pessoa entra, qual que é o tempo que ela demora mais ou menos? Lógico que vai depender do tipo de penteado que ela quer, do tipo de serviço, mas... O nosso atendimento é em 30, 30 minutos. Se o cara fez cabelo e barba, então é 30 minutos um, 30 minutos outro. É, só cabelo, 30 minutos. Então a gente dá o treinamento para ele fazer isso. Tipo assim, se o cliente marcou 3 horas, a gente sempre pede para ele chegar umas 2h45 para tomar o café e sentar na cadeira tipo 3 horas. 3 horas, 3h30. Se for cabelo só, já está liberado. Lavou, pum, já libera. E mais uma vez a gente vai naquela coisa de americano de ser pontual. É o escéu. Porque, olha, eu não vou desrespeitar o próximo, se você atrasou, eu não vou desrespeitar o próximo. E lá tem muito... Exatamente. É questão de respeito mesmo, né? E o americano é muito pontual, né? Muito. Muito pontual. E os brasileiros que moram aqui acho que estão... Se adaptam, né? Porque, sabe... Ou se adaptam... Só não para festa, viu? Pode ser uma hora da praça. Pode marcar às sete para chegar às oito. Para trabalho, sim. Para trabalho, sim. Um tiquinho de... De... É uma tolerância. É uma tolerância. É, é isso. Eu estou sorrindo aqui. Não estou com coisa aqui na câmera. Se não ficar com barruco lá no meio do dedo. Vai ficar bacana. Que gostoso. Nossa, adorei. Adorei mesmo. Então, o que você sugere para a gente estar acompanhando com essas pizzas? Um vinho ou branco? Um vinho. Ou tinto? Um tinto. Um tinto. Tá, é. Eu chuto com vina. A outra que é se blocar a caramelizada. Um vinhozinho tinto é legal. Um sonho, Maninho. Qual sonho que você ainda quer realizar? Olha, já realizei muitos sonhos aqui nos Estados Unidos. E, para mim, tem... Isso de um sonho grande ou um sonho pequeno. Meu sonho é que meus filhos fossem americanos pela qualidade de vida, né? Graças a Deus, são americanos hoje. Outra vira cidadão americano. Sou cidadão americano. Outra tem uma casa legal. Hoje tem uma casa legal. de carro também sou realizado, porque eu amo carro, minha paixão é carro. É. Carro e comida, né? Aí, um sonho hoje... Meu maior sonho, vamos lá. Meu maior sonho é chegar aos 60 anos, ter uma casa na praia e viver de bronzeando na praia, curtindo o parque. Não consigo se apresentar. Sim, tô trabalhando pra isso. Já tô no caminho, já bem próximo. Graças a Deus. Mas quando a gente planeja, vai, 10 anos... Planejamento, né? Planejamento. A gente quer, às vezes, planejar algo muito grande pra um ano e menospreza o que a gente consegue em 5, em 10 anos. Eu vejo o meu pai, até hoje, trabalha muito. Hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar meus pais. Deu uma casa de presente pra eles, deu um carro de presente pra eles. Mas tá no Brasil. Tá no Brasil. E eu sou uma família muito humilde. E foi difícil, então? Muito. Sempre foi difícil. Até hoje, nada é fácil pra mim, mas eu acho legal porque isso dá força pra gente seguir em frente, sabe? É isso. Eu acho que quanto mais difícil, mais dá garra. Eu vou conseguir. Não precisa ser fácil, né? Não precisa ser fácil. Não, não tem que ser fácil. Não tem que ser fácil. Aí, fracassar, vai pros fracos, né? Vai atrás da nola, do conhecimento, vai e corre atrás. Já, já vou ter conhecimento do trabalho dele. Tá voando já, que beleza. Muito nova, não é novo. Muito pela atenta ainda. é botar a cabeça no lugar, ó, partir pra cima. Trabalhar, fazer bem casado, tá no caminho, vai. Vai voar. Eu tenho alguns projetos social aqui, graças a Deus, a gente tá no projeto massa social, ajuda as pessoas. Eu ajudo muito a instituição que tem aqui de cestas básicas pras famílias. Sempre tem furacão, eu tenho um grupo do WhatsApp também que tem 150 caminhões, trucks, o que a gente chama, né? É pica para a gente que a gente faz também um evento. Todo ano a gente sempre faz um evento de arrecada pra pegar dinheiro ou alimentação pra quem precisa. E sempre que acontece alguma coisa, eu tô envolvido em projeto social pra poder ajudar. Que bacana. E isso, eu não gosto que envolva a minha marca, é uma coisa minha, eu gosto. É do amaninho, não é da by fashion. Não, não. É do amaninho. É do amaninho. É do amaninho. Muito bem quando ajuda as pessoas, muito bem. E os brasileiros aqui, eu acho que acabam se ajudando, né? A gente acaba... Correr. É, quando você... Óbvio que tem pessoas que não são tão boas, mas não vão ser tão boas em qualquer lugar, mas a grande maioria acaba se ajudando e aqui, a Flórida tem furacão, é um estado que tem furacão, sofre com furacões. O ano passado a gente sofreu na costa oeste. Eu fiz uma ação lá também. Uma ação bem legal. A gente saiu com 13 caminhonetes carregados por lá com gás, gerador, comida. Gente, é de destruir casas e é bem feio. Bem feio. Bem triste. Bem triste. É bem triste. Não tem desgraça somente no Brasil, mas acho que aqui o diferencial é que a reconstrução é muito rápida. Sim. Né? Mas os traumas ficam, né? É, sim. A reconstrução é rápida, mas perde familiar. Sim. É uma tragédia realmente. É tragédia. Só quem já viu de perto a TV não mostra tudo. Nem pode. É feio. Eu, graças a Deus, ainda não passei nenhum furacão. Estou aqui ainda quase cinco anos. Mas enfim, eu sei que mais cedo ou mais tarde como eu optei por estar vivendo aqui. Eu e minhas duas meninas são mãe de duas meninas. Uma hora vai chegar. Mas aqui a gente tem... Eles avisam, viu, gente? Porque a gente não sabe exatamente onde o furacão vai passar, mas eles têm noção de acordo com o vento e tudo mais. Eles avisam. Você tem rota de fuga, rota de escapo. Então, você tem tempo de estar estocando água. A gente tem que estocar comida. Muito enlatado. Na minha casa tem um monte de coisa de enlatado. E... E me fala... Você também não passou por isso, porque está aqui pouco tempo. Então, em algum momento passaremos por esse... Né? Espero que não, né? Esse perrengue. Mas eu acho que acaba acontecendo. Mas o bom é que acho que tem essa... essa estrutura e esse... E tem o aviso prévio, né? Para você... Ah, vai para outro estado, pega tal rota... Não, eles alertam bastante aqui. Você já chegou a pegar, Maninho? Tipo assim, avisar e sair daqui de Orlando? Eu peguei... Eu acho que o Irma, que atingiu um pouco aqui em Orlando em alguns cantos, deu uma debaixada legal. Foi bem intenso. E esse que pegou agora a ponta da Flórida foi a... Qual o nome da cidade mesmo? Foi o Nilmina, não? Foi... Foi para cima de Fort Myers. Fort Myers. Foi em Fort Myers. Mas arragaçou. Acabou com tudo em Fort Myers. Ficou tudo lambido. É, diz que assim, as casas lá, assim... Estranho tudo. Quando eu entrei, velho, eu comecei a chorar. Era iate dentro das casas, ficado nas casas, já disse que na rua... É horrível. É horrível. 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 Só que você vê, você fica desesperado. Como é que as pessoas... Algumas pessoas conseguiram sobreviver ali. Porque é bem feio. Bem feio. É. Então, gente, graças a Deus, a gente é muito abençoada aqui em Orlando que quando pega, pega a categoria 3, 2, que lá já entra, que é costa, entra com 5, 4, então assim... Isso. Ele entra lambendo tudo assim. Isso. Que o furacão, ele vai pegando força no mar, e daí, quando ele bate na terra, ele começa a perder força. Mas nesse que ele chega, chega com a categoria 4, 5. É. Totalmente. Devastador. Totalmente devastador. Mas, enfim. Vamos falar de coisa boa. Quem mais fala mais alguma coisinha para mim já, para que você queira, algo que você queira estar passando. Uma mensagem para quem está ouvindo, para quem quer estar vindo para os Estados Unidos. É. Você que quer vir para cá e tem um sonho de vir para cá, venha... com a cabeça aberta, né? Que você... Vai passar no começo. É um recomeço aqui, né? Acho que a gente dá... Por mais que você venha estruturado, acho que a gente dá um downgrade, né? Que a gente fala assim. Mas, para depois... Para dar um... Eu mesmo, 10 meses aqui, eu cheguei e comprei para passar de volta. Falei, não, não precisa, vou embora. Comprei minha passagem, dia seguinte, a mulher... E ela não queria. E ela falou, calma. Não vou. Tá vendo? Ela chamava. Aí eu falei assim, olhei para ela e ela falou, não, não vamos. Você vai, a gente vai conquistar o seu nome aqui. Eu cheguei, fiquei 10 meses funcionário, acho que no nono mês eu já cheguei, ah, eu quero ir embora. Comprei minha passagem, eu comprei minha passagem. Não é fácil, gente, mas é possível. Não é possível. Então, você quer vir para cá, venha? As maiores dificuldades eram nossas, as maiores oportunidades. Talvez você consiga ver dessa forma hoje. Sim. É, é no tempo dele, né? É no tempo dele. E esperar o processo também. Às vezes eu vejo muita pessoa, ah, meu sonho é barbeiro, eu falo, mano, espera o processo, espera. Não adianta mesmo uma coisa, uma pessoa chegar do nada, já querer abrir uma pizzaria, já abrir, calma, espera o processo, é degrau por degrau. Entendeu? Se eu chegasse aqui, ninguém me conhecia, abrisse uma barbearia, mano, entendeu? Então foi o processo, um passo de cada vez, foi fazendo clientela. E qual foi esse passo? Me fala um pouquinho, como é que você conseguiu abrir tua primeira barbearia? Onde que você, você foi no county, que seria como que a prefeitura, do local, como que foi isso? Depois que eu saí da barbearia que eu trabalhei, fui trabalhar sozinho. Enquanto eu estava trabalhando sozinho, eu comecei a pegar um corretor, um hispano, e eu falei, o nome dele é Luiz, eu falei, Luiz, me ajuda, eu quero abrir uma barbearia, eu mostrei minhas barbearias no Brasil, que eu tive, eu quero abrir uma barbearia, café, que o cliente toma café, tipo, estúdio de tatuagem, essas coisinhas, tipo assim. Hoje, então, a Japa Old School Barbershop, tem também um estúdio de tatuagem? Tem estúdio de tatuagem, tem depilação a laser, tem massagem, depende da unidade. Cada unidade tem uma coisa. Um diferencial. Uma coisa, a unidade em um, tem estúdio de tatuagem, são sete barbeiras, essa barbeira é na International. Isso. A unidade, aí tem massagem. Tem um degado, eu faço depilação a laser lá. Isso. A unidade 2, é onde ele faz a depilação a laser, com a Ana e com o Matheus, que eles são os donos da franquia de lá. O Matheus agora vai aprender, tá aprendendo a cortar cabelo, tudo. Que legal. Então, quem quiser vir pra cá e ter a franquia da Japa Old School, dá pra ter. Dá pra ter. Então, dá pra ter, dá pra ter. Mas a gente quer um operador. Tem muita gente que quer, Japa, eu quero trabalhar aí. Tá, mas quem vai operar? Eu não quero só investidor. Que investidor tem um monte, você entra na minha cadeira, eu quero não botar. Falei, mano, não quero você botar o dinheiro, você fica aí. Não, quero pessoas que vão operar o negócio. Então, todo plano de negócio, entendeu? É, eu acabei te cortando, desculpa, vamos voltar lá pro processo de abertura da loja. Aí eu liguei pro Luiz, Luiz ficou rodando, e eu passando um dia de carro, eu olhei assim, tava ali na Internet Drive, aí eu olhei pro lado esquerdo assim, eu falei, esse ponto aqui, olha, esse ponto é ruim, era o ponto que era da Lagoinha, a Lagoinha tinha acabado de sair. Então, deu aquela, aí eu fui, botei a minha cara no vidro assim, eu falei, mesmo, mas aqui era um salão. Lagoinha, pra quem não sabe, é uma igreja. É uma igreja, é. Aí eu falei, eu botei a minha cara no vidro, mas aqui era um salão, porque eu vi pelas tomadas, e no final tinha os canos, então é meio caminho andado. Já tem água? Já tem. Agora se eu fosse fazer um cano, o PEP, essas coisas, ia demorar muito. Muito. Então eu fui pro mesmo segmento. Aí eu falei, meu, já tá meio caminho andado, mas o mal é ruim, eu falei, eu quero aqui. O mal a gente vai fazer. Você vai aplicar um projeto aqui a três meses, vai esperar. Vai esperar. Exemplo, se eu pego aquele ponto, e faz um restaurante, ixi, demora. Agora se é o mesmo segmento, se ele pega um ponto aqui, aí o mesmo segmento é mais rápido. Entendeu? E eu falei, meu, e agora o que eu vou fazer? Aí o corretor não queria, né, o mal tá ruim, o mal tá ruim. Eu falei, eu quero, eu falei, eu vou fazer o mapa disso aqui. Vou levantar. Foi o chamado mesmo. Foi o chamado. Hoje, a inaugurou há um mês atrás, a Royce, lá, a Marshalls, o Chipotle. Só a Âncora, né? Só a loja Âncora. Eu já lavo que a gente que era o pior ponto, e eu lavo os melhores. Você viu, você fez a bomba. Como pode? Eu digo assim, eu persisti, hoje o aluguel já tá o dobro. E pra mim é o mesmo, porque o valor, porque a gente tá aqui nos contratos. Eu já tinha feito contratos. Contrato quase 10 anos com a gente lá também. Então, esse processo demorou quanto tempo entre escolher o ponto e daí abrir tua unidade? Acho que uns oito meses. Escolhi, procurando, escolhi ponto. Uns oito meses. Aí a parte da reforma foi rápida. Mais uns oito meses, procurando, rodando, isso do tempo. A ansiedade vinha. Mas eu vou te falar que eu cheguei aqui, eu não queria abrir barbearia. Depois juntei, falei, é, vou trabalhar de funcionário. Já fui dono muito bom tempo, vou ficar bem de boa. Só montar, dar cursos, né? Que até o barbeiro do Maninho, foi eu que ensinara, meu cliente, sabia? Sim, sim. Sabia? Agora meu cliente foi um aluno aqui. Foi o meu intuito a ensinar, mudar a vida. O cara foi me ajudar numa mudança, ele era meu cliente, foi me ajudar numa mudança, ele queria ir embora. Aquilo era bancário no Brasil e aquilo era trabalhar no meu pai. Eu falei, mano... É o tal do downgrade que eu falei, né? A gente vem pra cá. Ah, é. Eu falei, irmão, não vai embora. Aí, não, pô, tô o dia joelho, o dia todo, a mulher dele é manicure, muito boa também. Aí eu falei, eu vou te ensinar a cortar cabelo. E aonde eu trabalhava, não tinha essa metodologia de escola. Eu falei, eu tenho essa metodologia, eu ensino rápido. Que é um mês, aí ele saía da obra três horas da tarde, ficava das quatro até nove da noite do meu lado, e eu ensinando, depois do horário ele ia levar, trazer um cliente pra praticar aí eu ensinando. Se destacou ele, botei do lado ali, eu falei, fica aí, do meu lado, e eu vou te orientando. Então, tá bom, aí fui lá, aconteceu isso, eu não queria abrir barbearinho. Teve um evento que ia ser Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, eu ia atender os caras. O Roberto Carlos ia raspar e o Ronaldinho ia fazer as pontinhas. Do ano passado, né? Já tava certo pra mim ir lá pra Miami e atender eles. Foi numa... O evento era no... Aquele Florida Cup? Não, um antes. Era... Eu ia atender eles no sábado. Na terça-feira eu peguei convite. Então, eu fiquei de cama quarta, quinta... E aí... Era, tipo, eu falei, caramba, eu trabalhando sozinho, tava, tipo, vou trabalhar sozinho, tô de boa. Foi ali que eu virei a chave, falei, não, preciso abrir minha barbearia, porque, senão, eu mandava algum barbeiro lá atender eles, ou perdi dinheiro nesses três dias que eu não fui atender, eu poderia mandar alguma equipe pra ir, o avô mesmo, eu falei, deitado na cama, eu liguei pra minha mulher e falei, vem aqui em casa. Aí eu fui pra casa, eu falei, vou montar a barbearia. Comprei tudo, comprei as cadeiras, deixa na garagem. E pra montar uma barbearia aqui nos Estados Unidos e uma barbearia no Brasil, é muito mais barato montar aqui? Não temos equipamento, assim, né? Uma cadeira no Brasil é cinco, seis mil reais, aqui é quatrocentos dólares uma cadeira. Ou seja, dois mil reais e lá cinco mil. É, em um, é, um real, né? Mais ou menos. E as obras mais, mais, mais de boa enquanto isso, entendeu? Mas é mais difícil em torno de abrir aqui do que no Brasil. O Brasil é mais fácil, pode ver que tem uma barbearia do lado da outra. Aqui não, se tem uma barbearia, se tem uma, num mall, já tem uma, uma barbearia ou um salão, não pode abrir outra. Mas isso é bom, porque daí, cada área fica com, um segmento, né? Diferente. É, com uma loja de cada segmento e daí todo mundo consegue atender aquela região. aqui é muito bem planejado, né? Eu achei muito legal isso, entendeu? Ah. As coisas que... E... Ah, o Maninho tá lá preparando. Ah, não, já preparou essa outra, Maninho. Uau! Gente, vocês não estão sem noção do que é bom. Isso aqui, o cheiro que tá... Tá delicioso. Vou pedir pra você servir. Isso aqui você vai... Lógico agora? É, que nem lógico. Mas, claro... esse aqui, por favor, guarda. Eu vou guardar aqui, eu não vou deixar ninguém roubar, senão vocês vão achar que eu não vou querer, eu vou querer terminar de comer daqui a pouco. Daí você vai explicar pra gente do que que essa maravilha você vai servir. Essa aqui é uma pizza de queijo brie com geleia de pimenta. queijo brie com geleia de pimenta. Eu amo tudo isso. Eu amo pizza, eu amo queijo brie e eu amo geleia de pimenta. E essa geleia é uma fabricação nossa, tá? Nossa. Então é caseirinha. Isso. Maninho, não é à toa que você tem a melhor pizza dos Estados Unidos. Obrigado. Então vou experimentar. Uau! Que delícia, né? Eu tô na cara da produção esperando a gente comer. É, I'm sorry. Depois eu também vou experimentar. A produção é só que tá em casa também, né? Tá lá. Que delícia. Gente, não pensa só você que tá assistindo aqui, não. Que tá com vontade, não. A produção atrás dessas câmeras aqui tá se lambendo ali, viu? Tá, tá? É, é. Um queria ter franja pra poder ir lá no Japão descuço e daí todos queriam que eu possa estar comendo aqui. Maninho, me fala uma coisa. Algum dia, alguma pizza já deu errado? Quando não poderia dar? Nunca pode dar. Mas teve aquele momento que eu falei assim, putz, não. hoje não. Com essa pessoa, não. Vocês me perguntaram há pouco tempo atrás se eu tava pronto. O que foi que eu falei pra vocês? Nasceu pronto. Aí tu tem que dar chance pra dar errado, não. Por mais que der errado, te diga dando uma coisa errada aqui... Faz dar certo. Eu vou fazer dar certo pra vocês não vão perceber nada. É isso aí. O cliente não precisa saber, não. É isso aí. Eu sou melhor sempre. Ponto. Pra você deu errado, mas pro cliente deu certo. E é ele que importa no final das contas. Exatamente. Tá vendo? Não. No meu caso, você faz as associações. Você errar, né? Ah, vai pegar, pá. No meu caso, nem tem problema. Esse problema é mais complicado. É. É. Uma franginha aqui, outra aqui. A tensão total. No meu caso, aquela pizza que eu falei do banana com cebola, né? Se eu for assim, vocês estão sabendo. Acabei de inventar. Acabei de inventar. Tá fazendo uma parafaga. Aí acumulou. Um leve toque de cebola. Pelo amor de Deus. Não dá certo, não, né? Você não fechou. Não fechou. Mas teve alguma vez que você queria ter feito algum corte diferente do que saiu? Foi diferente. Ah, mas aí na hora a gente muda e fala. É. Não, não. Ficou bonito. É. É a tendência nova, 2023. É. É. E, amor de Deus, às vezes o cliente agora gostou. Não, eu gostei. É. Amei. Não, ele gostou. Que bacana. Que barata. Ai, gente. Esse gostoso. E, ó, tem mais uma saindo ali. E eu tô bem devagar. Tô bem segurando. Tem pizza pronta ali que eu posso colocar no fundo em qualquer momento. Produção, não se preocupe. Eu sinto a pizza pra vocês. Que bacana. O que mais? Me fala um pouquinho. E da tua infância? Você começou a trabalhar cedo, 13 anos? Comecei a trabalhar com 13 anos cortar cabelo, né? Já cortar cabelo. Minha mãe é cabeleireira e minha avó também. Não queria estudar. Não vim de uma família rica. Minha mãe é cabeleireira de bairro. Meu pai é borracheiro. Nasci em Santos. Vim de uma periferia, né? E comecei a jogar bola cedo também. E minha mãe errava muito meu cabelo. Eu falei, mãe, dá uma máquina e eu vou aprender isso aí. Aí ela falou, então vai. Te levo num barbeiro lá pra te ensinar e eu ia lá todo dia. Era em 2007, 2006. Então você pediu pra aprender. Pra aprender. Pra aprender, pra cortar meu cabelo e cortar dos amigos. Em 2006. Eu tinha 12, 13 anos. E você começou a ganhar um pouquinho dos amigos? Jogando, ah, quer ser? Dois reais. E desistiu de cortar seu cabelo porque raspou, né? E fui ensinando e fui cortando, cortando de amigo. E em 2000... Acho que eu tinha 17 pra 18 anos. Me alistei. Acabei servindo no exército. Fui barbeiro no exército. Não tinha tudo isso de tatuagem. Nem tinha. Não tinha. Era a escondida. E eu servo no exército. Fiquei dois meses no ramo. Hoje pode ter tatuagem no exército? Pode. A amostra pode. Tá, antigamente não podia, né? Antigamente não. E depois, no segundo mês, o sargento levantou e falou assim, quem é o cara que corta o cabelo aqui? Uns 300 soldados. Eu fui e levantei a mão assim. 300 record? 300 record? Aí ele falou, vem aqui. Aí eu falei, o que eu fiz? Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, corta um cabelo pra me ver. Fui e cortei na frente dele. Ele falou, gostei. Corta outro. Aí cortei outro. Tinha materialzinho lá. Quando ele mostrou no segundo corte, quando finalizou, ele falou, hoje você é o novo barbeiro do quartel. Que legal. Então eu nem fui pro rancho, só fiquei lá na zona dele. Aí teve uma vida boa ali dentro do quartel. Eu era peixe do sargento. Primeira porta que você abriu. Olha, que legal. Fiquei um ano e nove meses, saí como cabo, cortando o cabelo. Você vê? A nossa profissão, olha. E quem corta, quem já se viu o exército, sabe que sargento, pra tocar na cabeça esses caras, é só ele, a mulher. E almoçava com eles. Olha que legal. Sou 100% grato. Quem abre as portas pra mim, eu sou grato a 100%. Até hoje, quando eu vou pra minha cidade, sargento romano, todo mundo que eu vejo lá, eu vou lá, dou um abraço deles, eles veem o meu sucesso. Que legal. O orgulho dos dois lados, né? Da minha mãe também. É, com certeza. Tinha tudo pro crime, né? Que é a pariferia, sabe que não queria estudar, futebol envolve muito isso. Não bebo, não uso droga. Entendeu? Porque eu... Menino de Deus aí, que é batalhador. É, só tem um cara de tatuagem, a cara de dois, não é todo... A gente gravou um outro episódio com o Adão Rosa, que eu até conheço, até fiz um tatuagem com ele, tá fresquinho. E daí, até comentei que a minha primeira tatuagem foi na Austrália, em Byron Bay. E lá tava escrito que a única diferença entre a pessoa tatuada e a pessoa não tatuada é que a pessoa tatuada não liga se você tem tatuagem ou não. Né? Porque por dentro é tudo igual. Tudo igual. É isso mesmo. É isso mesmo. Então... Forte essa frase, hein? É. Então, isso me marcou. Eu não tinha. Fiquei escondido com meus pais na época, né? Não gostava. Deu uma escondidinha aí por um tempinho, mas aí, de repente, eles me dizem, mas o que é isso aí? É, mas... Só a mesma, né? Não é a tatuagem que vai mudar o caráter, exatamente, meus valores. E daí, acabam contando histórias, né? Me fala alguma aí. Qual que é a tatuagem que você mais gosta ou mais importante? Eu tenho o Chorão, do Carlos de Santos. Charlie Brown Jr. 0-13, né? Quem é de Santos? Gente, esse 0-13, a gente também comentou na entrevista com o Adão, porque aqui tem um negócio de gangue, né? Não sei se você sabe isso. Do 0-13? É. Na verdade, é 13 só. 13, é. É o 13, é. O dele é só 13. Ele tinha pedido o 0-13, daí acho que o cara falou, fez só o 3. 0-13 é o nosso DDD, entendeu? Então a gente leva muito a... Então eu tenho o Chorão aqui na costela também. Eu sou todo tatuado, mas o Chorão que a nossa marca... Quem tatuou na cabeça? Na lateral da cabeça. Na lateral da cabeça. Ok. Bom. Bacana. Onde mais doeu, você vai me perguntar? Onde mais doeu? Onde mais doeu? Você tem uma rosa, uma rosa. Aqui onde vai doeu. Sua mulher tem tatu também? Nenhuma. 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 Ela já fez em mim umas tatuagens também. É? Ela fez umas, mas ela não tem tatuagem nenhuma. Ah, que bacana. Legal. E você, Manin, tem alguma tatu? Tenho esse braço aqui todo. É? Aham. História das minhas viagens. Olha só. O destino que eu estou hoje, as viagens, Maldivas, tem Londres, Paris. Então tem tatu recente aí? Tem. Aqui faz um ano. Essa toda. Agora eu vou só fazer esse braço aqui, a panturrilha e fechar o peito. Que legal. Que bacana. Eu gosto. Sempre tive vontade de fazer, mas essa questão do preconceito no Brasil me travava. Ixi. Eu fui muito parado pela política. É. Eu fui muito parado. Eu ia passar um par... Aqui vocês acham que tem menos preconceito com relação a... Hoje é bem comum aqui. Até no Brasil também me melhorou muito. Tem menos preconceito para tudo, né? Você ser diferente, ok. É igual. Você ser diferente é mais um, né? Aqui não tem preconceito. Você está trabalhando direitinho, está sendo responsável com o seu trabalho. Uma vez na Disney um policial me parou. Falei assim, pode tirar uma foto com você? Eu falei, por quê? Ele falou, você é todo tatuado. Eu gosto muito. O policialzinho da Disney, sabe? Já aconteceu comigo também. A pessoa para para elogiar a tatuagem. E aqui é muito... Eles gostam mesmo. A tatuagem aqui é cara. Eles fazem sempre com a mesma pessoa? Eu sou o meu com a mesma pessoa. Eu acho que tem muito tatuagem aí. Hoje eu tenho poucos espaços. Ainda só eu tenho poucos espaços. Eu tenho uma coxa só e os dois joelhos. Eu comecei fazendo joelho, não aguentei e aí tem que terminar. Mas acho que esses dois espaços... Só por isso que tem um espaço. Então tem que ir lá fazer com a Dão, porque ele tem a pomadinha milagrosa dele. É, é. O que eles saberem, vai lá. É, é. É, é verdade. Ó, vamos experimentar essa outra pizza. Franca Tupiri? Franca Tupiri. Eu preciso de vocês. Jesus, gente, eu amei. Amei. Tô amando. Essa é aquelas pizzas que eu falei que é mais tradicionais, né? Então, pra quem for na Pifex... Pifexion. Pifexion? Sim, aí? Pifexion. Tem pizza. que é bem elaborada e tem as pizzas tradicionais também. Agora, Franca Tupiri. Experimentar. Tá boa, Japa? Tá boa. Gente, delícia. O tempero do frango. Né? A massa é... Nossa. Delícia. Maninho. Gostou? Uau. Uau. Muito boa mesmo. Obrigado. E qual que é a pizza que mais sai lá no restaurante? Portuguesa e Franca Tupiri. E Calabresa. Portuguesa, Franca Tupiri. É porque às vezes as pessoas pedem duas, né? Iguais de Calabresa. Portuguesa, Franca Tupiri e Calabresa. Isso. São as que mais sai. Tem de atum também? O povo pede atum? Tem, tem sim. Sabe que meu pai, ele pedia uma pizza, nós estamos em cinco, mas era uma pizza e era de atum. Daí dividia aquela pizza lá pra todo mundo, comi um pouquinho e pronto, era só a pizza de atum. Eu amo hoje pizza. Poderia ter sido traumatizada com isso, mas não. Eu amo pizza de atum. Posso fazer uma pergunta pro Aninho? Posso? Claro, é a vontade. Aninho, o papo é nosso. Oi, lógico. Quantas pizzas você conseguiu fazer em nenhum dia? Você. Só eu fazendo? Só você. Num dia. Depende. Eu que faço a pizza party, sou eu que faço sozinho. Aqui tu já fez quantas? Aqui eu fiz quatro, cinco. Cinco. Na pizza party eu consigo fazer sozinho e em uma hora eu consigo fazer aproximadamente 60, 70 pizzas, mas bem tranquilo, bem de boa. Se for na pizzaria eu consigo fazer cada pizza em um minuto e quarenta, dependendo da pizza franca do período, eu faço um minuto e trinta. Cara, um minuto e trinta. Amor eu consigo fazer aí, amor em um minuto e cinquenta, dois minutos. Cara, aí já botou o reloginho ali. Sim, mas a gente tem que, no treinamento a gente bota, até na hora de esticar a massa tudo. Boa. Quando o pizzaiolo chega pra você, você que treina, ele chega pronto, você preferir treinar? Hoje eu tenho equipe de treinamento, hoje eu tenho, mas no começo sempre fui eu. Eu fui elaborando, nunca fui pizzaiolo no Brasil, sempre gostei de cozinha e fui desenvolvendo pouco a pouco. Exatamente pela questão da demora da pizza, porque o brasileiro tem uma coisa aqui que, acho que no Brasil também, ninguém vai no rachanato aqui de seis a tarde, o americano vai de seis a tarde, até às sete. É, eles já estão cedo aqui na noite. O brasileiro, ele chega de dez horas da noite, entre onze, dez, onze, quer comer, quer uma comida pronta. Então você manter uma comida fresca, pronta, feita na hora, pra trezentos, quatrocentos pessoas, é complicado, porque no salão cabem cento e cinquenta pessoas, eu tô com cento e cinquenta ocupados, mais cento e cinquenta pra entrar e mais delivery e picape. Então isso é uma demanda muito alta pra aquele curto horário. E você tem então delivery também. Tem um delivery também. E até a pizzaria, só ligar pra nós. Sim, eu trabalho com a equipe de seis pizzaiolos a sete pizzaiolos à noite, pra poder desenvolver, mandar muito rápido e muito bem as pizzas. Hoje você tem quantos funcionários? São vinte e sete, vinte e cinco a vinte e sete em cada loja. Beleza. Cada loja. Cada loja. Que beleza, parabéns. Obrigado. Todos, várias nacionalidades? A maioria é brasileiro. A maioria é brasileira. Porque você acaba dando preferência pra, tá ajudando a comunidade brasileira. Sim. Aham. Sempre, né? As portas se fecham muito aqui quando você chega. É. O americano, ele é muito barrista. É. Tem um certo preconceito, sabe? Alguns tem um certo preconceito. Então isso dificulta bastante a vida dos brasileiros que chegam aqui. E o americano já se rendeu a Pifraction? Já. Americano e hispano. Já. Então quem é de Orlando aqui, certamente conhece a Pifraction? Conhece. Conhece. Eu acho que 80%. De brasileiro, não estou falando, né? Brasileiro. Uns 80%. E hoje você precisa fazer mídia ou não? Não, sempre. Não pode parar, não. Não pode parar. Não pode parar. E é mais mídia social hoje? Mídia social. Mídia social. Entendi. E você está com quantos funcionários, Japa? Total estamos com 20... 24. Então é... Os brasileiros empregando a roda aqui. Que beleza. Que bacana. É, e muitos mais para crescer. Que legal. Maninha, acho que está preparando a nossa última pizza lá. Grande. Uau, essa é... Essa lambada que você está fazendo? Gente. Gente, uau. Uau. Eu sou meio desastrada, então, na cozinha. Eu acho que se eu tivesse esse fogaréu tudo, eu já estava com os cabelos tudo assim. Eu estava chegando careca lá para o Japa. Até uma canelinha também. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ter, eu vou lá segurar para vocês a pizza doce, garantir a pizza doce para vocês mundais, que eu vou estar fazendo. Pode soltar essa que a gente acha que já está acabando. Então, tem mais alguma mensagem, alguma coisa que queira passar para quem? Para os nossos meltalkers. Já falei, se você quer vir aqui com Deus, venha com tudo, venha com a cabeça aberta, venha com o propósito de trabalhar. Porque aqui é um recomeço, mas você chega lá. Se você quer trabalhar certinho, sem pisar ninguém, sem fazer mal a ninguém, Deus olha e fala, esse cara tem um brilho. Aquela coisa, a América é para todos, mas nem todos é para a América. Então, é bem disso. E você, Maninho? Tem alguma mensagem que você queira passar para os nossos ouvintes, telespectadores, todos que estão nos vendo? Sim, para você que tem um sonho americano, um sonho de morar nos Estados Unidos, uma coisa muito importante é planejamento. Você tem que planejar tudo, fazer as coisas com muita cautela. Eu fui um dos que não planejei bem e dei algumas escorregadas e isso custa muito caro. Muito caro, não só saúde, como muito dinheiro. E depois de um tempo que consegui organizar, eu acho que o fato da gente querer tanto, eu acho que já deve ter passado um pouco por isso. A gente quer tanto que passa por cima de muitas coisas e até de outros sonhos para realizar esse sonho. Quando a gente está no Brasil e quer vir para cá, vem um sonho muito grande. E a gente fica cego, às vezes está debaixo do nariz da gente, algumas dificuldades que vão vir para acabar com a gente e a gente passa por cima. Tem que ter muito planejamento e muito foco. Vai fazer. Nunca desiste do seu sonho, nunca. O que ele está falando é verdade, tá? Já vi muitas pessoas chegando, barbeiros. Aí você comprar um carro e vai dormir no carro. Com a família e tudo. Aí eu falei, já botei pessoas que eu vi que iam trabalhar para mim. Eu falei, não, vem. Vem na minha casa. Então... Aí tu veio comprar comércio, né? Hã? Aí tu veio comprar comércio aí, você quer. E isso eu vi, imagina. O meu aninho está há 12 anos aqui, quase 13 anos. Estou há dois anos e eu já vi, imagina ele. Eu falei, como assim? Você dorme no carro, dorme no carro, dorme no posto ou na academia. Vejo direto isso. Falei, mano, mas você larga o seu país e o Brasil, tipo assim, é? Vim com mil dólares. Então, quer vir, venha, mas se planeje, esteja aqui, se possível, né? De preferência legal, porque o governo está pegando no pé. Mas é isso, mas tem possibilidade e tem espaço para todo mundo que quer trabalhar direito. É o que a gente acabou de falar aqui, América é para todos, mas nem todos é para América. É isso aí, gratidão por ter estado aqui com a gente. Tenho certeza que você adorou esse bate-papo, que nem eu. E quem é daqui ou quem vem para Orlando, que muita gente vem passear, passem lá na pizzaria do Maninho, que é a Pai Faction. Com certeza, vocês podem experimentar tudo isso, essas delícias nobres que a gente experimentou por aqui. Gratidão e gratidão a vocês, muitas bênçãos. É uma vida repleta de saúde, abundância, amor e sucesso para vocês. Amém, amém, amém. Para você também, Mel. Obrigada, gratidão. Gratidão sempre. Obrigado. Obrigado.